Você ouve agora, Cine Mais, Cine Mais, tudo que acontece no mundo dos filmes, séries e grandes produções, Cine Mais. Bora trazer pra você dica de filme na programação da mais nova, o elo de amor. Jimmy é um jovem autista que às vezes não compreende tudo que acontece ao seu redor, peraí, ele possui uma memória fantástica, mas que junto com sua higienidade, acaba deixando os adolescentes sem apuros. O avô e a madrasta têm sentido o garoto a superar os traumas, entretanto, ele fica aflito ao se deparar com o seu maior medo. Tá aí o elo de amor, ele tem medo do amor, ele é autista, ele não sabe se virar sozinho, mas vai encontrar no amor os caminhos que precisa pra encontrar tudo que precisa na vida. Lembra da primeira questão simples? Não, mas eu posso dizer que eu levo. O que você achou de mim? Eu amei, Cine. Desde o primeiro e o segundo, eu tive o primeiro mundo através de seus amigos. Eu dou um único mundo em 30 princípios. Meu nome é Jimmy Mito.